Música Kerala Sanaguzman, os militantes e nos simpatizantes Sira do Serviço Makas, Soria Diafali Sistema Governação NB Lau Lallos Presidente do Partido Sinerte Kerala Sanaguzman, Hato Ali Hirakni E a cerimônia agradecimento para o povo e a posta administrativa Bobonaro, município Bobonaro Kerala Sanaguzman, os militantes e nos simpatizantes Timoron, Hato, tem que serviço Makas Nune Belhadia Sistema Sirenebe durante NB Lau Lattu Irdalang Programa governo de Dago Né E de Makalo Tô te ama como Eu roubado que nem consome besar Háu que é Sira Batu Consome besar Degada alé programa Programa governo de Nunez Lá os Anién Boa a todos Portugueses que os junhos da Runa Díghi Sabe ele né Cari com a gente da Anui A todos os votos da Rai Dane Pou povos deles e moris E o outro tem esforço A também Maná No pláquio, no pláquio, também no pláquio. No pláquio, também no pláquio. Presidente, em fevereiro, em meia e fevereiro, começa a ser perdida. Presidente, em fevereiro, a gente vai amar o presidente em fevereiro. Está em manhã de um liberdade. Está em manhã de um governo. Está em manhã de um governo. Justiça é um bom bobo. Está em manhã de um governo. 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 Ceremona de agradecimento, participamos, os partidos aliados CIRAM, inclui o Movimento CIRAM. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, Jemen.